E aí minha gente, como é que vocês estão? Esse daqui é um vídeo em que eu quero testar alguns aspectos do algoritmo do YouTube. Eu vou explicar pra vocês já já nesses próximos minutos, mas aí pra você conseguir ver esse vídeo direito, você vai ter que ver o vídeo em 0.5 vezes. Então se você não sabe fazer isso, é só você acompanhar aqui esse passo a passo que tá aqui, as imagens, clicar no 0.5 vezes pra poder ver o vídeo a partir de agora. A ideia desse vídeo é a seguinte. O YouTube acaba divulgando mal, mas é principalmente na retenção que você tem. Que é basicamente o quê? Você tem um vídeo de X minutos. Quantos minutos os espectadores estão assistindo esse vídeo? Dependendo do quanto que foi visto, se os espectadores veem um tempo razoável do vídeo, segundo o que ele é um vídeo bom, pelo menos do padrão do YouTube, e por conta disso ele é mais recomendado para outros públicos, e o algoritmo roda e vai divulgando aqueles vídeos que tem uma retenção maior do público. A questão é que quando você coloca um vídeo com 0.5 vezes, em 0.5 vezes ou 0.25, você vai estar vendo o vídeo mais lento, o que significa que na verdade um vídeo que tem, por exemplo, 4 minutos, você vai acabar vendo ele se estiver em 0.5 vezes, você vai ver no todo o tempo, em 8 minutos. E isso, pelo que eu vi aqui o pessoal comentando, o YouTube considera como se o seu vídeo de 4 minutos, que foi visto todo em 0.5, conta como 8 minutos de retenção. O que significa que o YouTube, ele parece que está uma bugada, e parece que ele acaba considerando o tempo que realmente você ficou ali no vídeo, independentemente da velocidade, o que é algo para o meu canal um pouco ruim, porque eu tenho muito vídeo de aula, de cursos, e muita gente gosta de ver esses vídeos com uma velocidade maior, então a carga que tem sua cara é um pouco menor. Enfim, eu ouvi falar isso um bocado de vezes, então eu estou aqui fazendo esse vídeo para testar isso. Levanta em conta que o meu canal é um canal de física, é um canal científico, nada mais justo do que fazer um vídeo aqui científico para poder comentar a respeito disso, para poder fazer esse teste depois ou fazer um vídeo nas próximas semanas, nos próximos meses. Enfim, eu vou deixar rolar um pouquinho, para ver se esse vídeo vai ser divulgado ou não, para ver se vai flopar e ninguém vai receber esse vídeo, mas enfim, se você quiser me ajudar, sem preitado, para realmente saber se tem alguma diferença, se o YouTube realmente dá essa bugada, manda esse vídeo para outros amigos seus, veja esse vídeo mais do que uma vez, se você puder fazer isso, no 0.5 vezes, ok? Exames para fazer esse teste, no caso da retenção, e vamos ver como é que a coisa é. E aí, para poder aproveitar que eu estou fazendo aqui, esse vídeo já mostrei para vocês qualquer ideia do vídeo, deixou pelo menos em D.M. um peixe aqui também, para caso você não conhece o meu canal. Prazer, meu nome é Felipe, eu sou físico, eu sou bacharel, e mestre em física, é totalmente para fazer doutorado, estou trabalhando, metade do ano que vem, tudo bem certo, se você puder do ano, mexa com o meu serviço, e a gente tem esse canal aqui no YouTube, porque basicamente eu gosto de falar de física, sou professor também, eu gosto de aula, e na prática o YouTube é uma grande sala de aula, em que os alunos são aqueles que estão afim de ver os vídeos. Então, por conta disso, eu tenho um punhado de vídeos aqui, que são vídeos de divulgação científica, e além desses vídeos de divulgação científica, eu também tenho um punhado de vídeos de curso, de fato. Então, eu gravo cursos de mecaquântica, de magnetismo, de mecanica estatística, mecanica clássica, algial linear, enfim, tem um punhado de coisa, que vai ajudar não só o estudante de física, mas qualquer estudante de exatas. Então, se você está nesse perfil, se você gosta de exatas, gostaria de aprender os cursos, no caso de ensino superior, entra aqui no canal, que tem um punhado de material gratuito, também tem um clube de membros, que tem acesso a alguns conteúdos adicionais, mas enfim, divulga também para os seus coleguinhas, que estão no meio de exatas, que gostam desse tipo de conteúdo, enfim, vamos propagar conteúdos de ciência, vamos propagar, no caso, conteúdos educacionais. O canal tem que ser bastante, eu gosto muito de fazer esse projeto, e é isso, enfim, esse aqui é o vídeo, eu não vou ficar enrolando vocês muito, não, porque eu já estou pedindo para vocês verem com 0.5 vezes, e aí, enfim, eu acho que já está bom, já está legal aqui o vídeo. Então, é isso, me ajudem a fazer experiência, mandem para todo mundo, e assistam o vídeo, se possível, todo em 0.5 vezes. Se possível ainda, para você que é parceiro aqui, assinar mais do que uma vez. Mas aí, então, a gente, vou ficando por aqui. Muito obrigado por você que viu o vídeo até o momento, abraço para vocês, e até o próximo vídeo.